E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Bom, amor, eu acabei de gravar 4 vídeos e eu estava pronta pra começar a editar quando eu vi que saiu, acabou de sair esse trabalho do Djonga. Aí, ó, saiu, não é 9 horas, né? É 9, 10, saiu 11 horas no Brasil, que são 9 horas aqui. E são 9 e 7 agora, ou seja, saiu tem 7 minutos, aí eu tenho um fio na bateria, isso que eu falei, não, eu já tô aqui, eu vou gravar. Aí no canal do Djonga, a música chama Procura Alguém, tem 4 minutos e 18, vamos zip pra gente conseguir assistir o videoclipe e aproveitar essa bateria. E play! Nossa, eu preciso pegar uma água, que eu já falei tanto gravando o vídeo que eu não tô conseguindo mais nem falar. Oi, Lenny! Procura alguém que me faça chorar de novo, que me faça lembrar como sou imperfeito. Um relógio que faça meu tempo parar, alguém que não repita nada do que eu tenha feito. Alguém que curta Harry Potter, eu dei senhor dos anéis como eu, que ache dinheiro um saco, que seja linda como a mulher que escolhi pra mim. Que não se importe se homens usam salto ou sapato, alguém que ame pessoas e só use coisas. Alguém que seja tão simples quanto o custo da água, alguém que eu idealize e me decepcione. Vai fazer a coisa certa, mesmo que julgue errada, tô por aí fazendo podes pra quem nem conheço. Não quero que isso crie um muro entre eu e você, eu te ensina, dá passos, me ensina a caminhar. Que se a gente não anda junto, tem risco de se perder. São tempos difíceis, pessoas artificiais, pra ir ao luxo, anos, pra voltar ao lixo, meses. Sei que cê aguenta, pois toda mulher nasce de outra mulher, por isso são forte duas vezes. Sinônimo de amor Sinônimo de amor Sinônimo Procura alguém que me faça ser bom de novo E me lembre como eu amo comer pão com ovo Que restaurante comer é até bom Mais arroz, feijão, carinha, o prato do povo Me faça não ter vergonha de errar Me faça entender que o mundo ainda é mais que o meu ego Que as meninas que me importam tão dentro do meu lar Tão me ensinar a passar visão pra eu não criar um menos cego Hipocrisia a partir meu lado realista Vou poder a primeira vez ser menos machista na prática A vontade é te prender e tudo Mais pássaro é pro vento Igual você pro mundo Deitada no meu peito, conversa em silêncio Então, cês já viram alguém falando pelo coração Certeza que isso é algo efetivo Já que é igual o beat Quanto mais bate, mais me sinto vivo Mas se alguém te toca, eu toco a porrada Disposição pra tudo Paciência pra quase nada Quando eu te pego no colo, minha voz se cala Cinco dias com você aprendo mais que em quinze anos com os cara Coração na mão quando eu tô longe Oração, mó fé pra te ver bem Oração, pouco ou quase nada Pra descrever tudo que a gente tem Sinônimo de amor Jornimo de amor Jornimo de amor Caraca, nossa, nada a ver com o que eu tava esperando Eu não sabia o que eu tava esperando mesmo, na real Um filme para Yo-Yo e Malu Nossa, que homenagem, gente, que coisa linda Tipo, que coisa linda, acabou sim Bom, vou te falar, eu acabei de fazer, de gravar a reação de Favela Vive E da música nova do Xamã com a Agnes Velho, o videoclipe do Xamã com a Agnes me deixou caída no chão E esse videoclipe aqui, a mesma coisa Tem uma coisa pra dizer, vocês estão de parabéns, galera Vocês estão elevando o nível aí, estão fazendo um trabalho mais lindo do que o outro Eu tô realmente assim, besta Que videoclipe lindo Eu não tinha, tipo assim, ah, eu tô esperando tal coisa Não tinha uma coisa certa assim Mas por ser o Jong, eu tava esperando aquela pancada que você me entende, entendeu? É o Jong Não esperava uma letra tão, tão, tão doce desse jeito É uma homenagem, né? Claramente é uma homenagem, até no final ali aparece Eu achei maravilhoso, cara O videoclipe, ele conta uma história Eu gostei muito da transição do começo pro meio, né? E final do videoclipe ali Tá muito bem filmada Parece filme, assim, parabéns pra toda a equipe A edição ali, nossa Dos prédios com o neném Cara, a edição tá muito linda A parte do espaço, né? Do neném chegando ali na terra O videoclipe está nota um milhão, assim Muito, muito bonito A doçura da música A força da música ao mesmo tempo Porque ao mesmo tempo que tem doçura A mesma coisa que eu falei no Xamã, cara É muito louco isso Ao mesmo tempo que tem doçura Tipo assim, tem muita força na música E as verdades que o Jong colocou ali Eu curto muito isso, cara Porque, tipo assim É muito foda Cada mensagem que o Jong passou aí nessa música E foram muitas, tá? E ao mesmo tempo que ele passa essas mensagens Ele passa essas mensagens De uma maneira muito humana, entendeu? Não é aquela coisa que, tipo assim Ai, soa que a pessoa tá falando aquilo Porque é o esperado E o correto a se falar Não O que me passa é que, tipo assim É que realmente são coisas que Que ele tá lidando no dia a dia dele Que ele tá tentando ali, ó Não deixar se desviar Porque somos seres humanos E às vezes é seres humanos Às vezes a gente começa a fazer merda mesmo A gente tem que estar se vigiando Então não me soa como se fosse uma coisa Tipo assim Quase um script que ele tá falando O que acontece muitas vezes As pessoas muitas vezes falam Que é só pra sair bonito na música Na cena e na vida real Né? Mas não Me soa como uma coisa que ele realmente Ele tá ali São as batalhas diárias dele Que eles têm Que ele tem que Que ficar se vigiando E esse final Esse take do final Maravilhoso, cara Maravilhoso Só posso dar parabéns Parabéns pelo videoclipe Pela letra Produção musical Por tudo Por tudo, assim Parabéns, Djonga Mais uma vez Esse cara Ele é único Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgridoCenderlineIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau